Música Quero te adorar, quero te adorar, eu elego teu nome, louvor ao meu nome Deus de todo o universo, digno de toda glória, Deus Meu Deus, exaltado entre as nações, supremo Senhor dos senhores, Deus Meu Deus, te adoramos Tenho que morar a terra, agafando do mar, nas alturas dos céus Meu Deus, te louvo ao Senhor, de todo o coração Quero te adorar, quero te adorar, eu elego teu nome, louvor ao meu nome Deus de todo o universo, digno de toda glória, Deus Meu Deus, exaltado entre as nações, supremo Senhor dos senhores, Deus Meu Deus, te adorar, eu elego teu nome, louvor ao meu nome, Deus Santo Deus, Deus de todo o universo, digno de toda glória, Deus Meu Deus, meu Deus, Deus Meu Deus, te adorar, eu elego teu nome, Deus de todo o universo, digno de toda glória, Deus Ao profundo do mar, nas alturas dos céus, te louvam, Senhor, meu Senhor.